Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, autoriza a retomada de licitação para a revitalização da avenida W3 Sul em Brasília. A decisão do ministro Humberto Martins suspendeu uma liminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que paralisou a licitação feita pelo governo distrital para a revitalização da avenida W3 Sul. A avenida W3 é uma das mais importantes da capital, mas passado tanto tempo da inauguração, o local precisa de reformas. O governo do Distrito Federal fez uma licitação para revitalizar a via. Mas citando indícios de irregularidades, o TJDFT concedeu uma liminar para suspender o procedimento de tomada de preços. No pedido de suspensão dirigido ao STJ, o governo distrital explicou que a revitalização de toda a via foi licitada e que existe judicialização em apenas um trecho, referente às quadras 513 e 514. Alegou ainda que a liminar impede a realização de obras importantes, como o nivelamento de calçadas para beneficiar deficientes visuais e cadeirantes, a instalação de iluminação adequada e obras de drenagem, a fim de evitar alagamentos, entre outros serviços contratados. Para o ministro Humberto Martins, ficou comprovado que a liminar suspendendo a licitação pode atingir o interesse público. O ministro disse ainda que a vida e a saúde das pessoas que transitam pela via não vão esperar pela conclusão de todo o trâmite regular da ação judicial na origem. Com a decisão do STJ, válida até o trânsito em julgado do mandado de segurança que questiona a licitação, o governo distrital está autorizado a dar continuidade às obras de revitalização da via. Com a decisão do STJ.